Pois é, daí você entrou para a Fazenda e recebeu a Fazenda 12, você sabia alguns nomes que iam assim? Você tinha certeza? Eu sabia que ele piei. Jura? Você pensou assim, nossa eu vou matar ele, agora eu mato? Não, eu fui com receio, por quê? Ele sabia, meu ponto fraco, eu sabia o dele. Entendeu? Pô, gente, meu ponto fraco. Não, é um ou outro, é isso que você fala? Não, a gente sabe o que fere o outro, a gente sabia, porque a gente já tinha brigado muito tempo. Nós éramos que vai, entendeu? Por isso que nós estávamos ali para a gente tretar. Aconteceu que a gente se desculpou, começou um jogo do zero, no começo a gente se suportava. A gente sempre fala isso, que a gente se suportava. Mas era real mesmo isso? Sim, a gente, ah, tá, Felipe, legal. Ele começava a falar, você pensava assim, ai, que cara babaca, que coisa que eu fiz. Não, pior que não. Olha, eu tentando polemizar, que eu não ia causar. Não, porque às vezes quando você suporta uma pessoa, a pessoa começa a falar assim, Não, mas é suportar o quê? Tem que conviver com ele, eu tenho que dar uma chance. E ali é 24 horas, né? E ali é 24 horas, é muito intenso. Então, no começo a gente se suportava, a gente se suportava um ao outro. De repente, a gente começou a trocar umas ideias, e a nossa visão de jogo era a mesma. E aí vocês ficaram no mundo. Às vezes, até que não, mas 90% da nossa visão de jogo era muito parecida. Muito. Você acha que é isso que aproximou vocês? É, aproximou a gente. Aí a gente começou a trocar ideia. E a gente sabia que, no fundo, a gente sabia que a gente podia ficar dois dias sem se falar. A gente não ia votar um no outro. Eu não ia votar nele, e não ia votar em mim. Aí, como a gente começou a criar carinho, começaram a falar coisas aqui de fora. Começamos a ter respeito pelo espaço um do outro. Aí, quando eu precisava desabafar, eu ia desabafar com ele. Porque eu sabia que ele não ia, tipo, ai, não, me julgar. Fale causando, contando. É, não, ele ainda falava, mas não é que eu também percebi isso. Pensei isso, achei. Mas, mentira. Você acredita naquela coisa? Quando veio, a gente tava assim. Irmãos. Irmãos, trocando ideia. De repente, a gente tava meio protegendo. A gente tava vendo meios de se proteger, de um não ir pra Berlinda, nananana. E esses realities, isso foi uma coisa muito natural. No começo foi assim, ai, tá bonito, legal. Ai, vamos ser amiguinho. De repente, eu não queria que ele fosse embora, entendeu? E vocês foram pra final juntas. A gente foi pra final juntas. Eu tava assim, mano, não sei se o menino sair, eu vou ficar muito arrasada. Primeiro, porque eu sabia que eu podia confiar nele. Eu sabia que ele me protegia. E a gente ia mesmo na visão do jogo. Ou seja, se ele for embora, a visão do jogo também tá errada. Eu vi um episódio, não, um programa, né, que fala. Ah, episódio. É, que ele te, acho que ele te tirou de uma roça. Eu não sei se foi uma, que ele tinha uma opção. E aí ele falou, gente, eu acho que ele até fez uma brincadeira. Ele falou assim, vai parecer estranho isso. Ah, estranho o negócio. Mas eu, ah, isso é. Porque aqui eu tô confiando e eu acredito. E a gente tá na mesma visão de jogo. Olha como o pensamento é muito louco. Teve uma vez que a gente tava escolhendo quem ia participar das provas. Prova de fogo. Que valiam coisas pra tentar se salvar da roça. Aí eu pensei, imagina se eu pego o ovo que eu tenho que escolher alguém pra ir pra prova. Quem que eu escolheria? Aí eu, na minha cabeça, li. Era a única pessoa que me vinha na cabeça. Não é que aconteceu. Tirei o negócio e eu tinha que escolher alguém. Tinha que escolher. Aí vamos lá, você tem que escolher alguém pra ir fazer a prova. Eu falei, lipo ribeiro. Aí eu escolhi. Ele ganhou a prova e usou o poder que ganhou e me salvou da prova. Da roça. Oi, Esté. Você assiste o Big Brother? Um pouco. Não. Você acompanha pela internet. Pela internet. Eu também. Quem que você tá torcendo? Ou já mudou de opinião algumas vezes? Não. Porque o BBB tá meio assim, né? Não. Não. Ainda não. Talvez. É, mudei. É, mudei. Mudei. A hora que eu lembrei, lá... Ih, nada a ver. Mas eu tenho o meu top 3 que eu gostaria de ver na final, obviamente. Que é Juliette, Pô, Caí e Camila. Ah, eu tô nessa aí também. É, então é o meu top 3. Tô torcendo pela uma das três. Ai, massa. Então foi isso, gente. Era esse o nosso assunto. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso. E deixem comentários, likes e beijos. Beijo, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho